A Bolívia assinou um acordo com a chinesa CBC de US$ 90 milhões, mais de US$ 445 milhões para a construção de uma planta piloto para extração direta de lítio, um recurso-chave para a transição para energia limpa. O acordo assinado pela estatal Yacimentos de Lítio Bolivianos previa a exploração de até 2.500 toneladas de carbonato de lítio por ano, em um processo de duas fases, que começará com uma unidade no Salar do IUNI, departamento de Potosí. Este é o segundo acordo assinado pela nossa empresa YLB, com essas empresas que decidiram vir apostar no Lítio Boliviano para continuar com o processo de industrialização. A primeira fase será uma planta piloto com testes de tecnologia e depois serão realizados estudos complementares, caso os testes funcionem, para poder escalar até uma fase industrial. Em dezembro, a boliviana assinou um primeiro acordo com a estatal Rússia Uranium One Group, com meta de 15 mil toneladas por ano, em investimento de US$ 450 milhões, mais de 2 bilhões de reais. O lítio, também conhecido como ouro branco, é o principal componente para a fabricação de baterias para celulares, computadores e carros elétricos, entre outros produtos. O Serviço Geológico dos Estados Unidos estima que a Bolívia tenha mais de 21 milhões de toneladas do elemento metálico, mas sua viabilidade comercial ainda precisa ser analisada.